O Carlinhos foi o único que colocou as frases do David Weckle dentro do forró romântico. Olha só, cara. Fica mais ou menos assim, olha só. Se você solta um psique em cima de um forró romântico, né? Vê o momento da frase, você faz uma frase nítida, né? Se não existisse o Carlinhos Papalego, que é isso. Se fosse o Carlinhos Papalego, ele vai fazer isso aqui. Olha só a frase nítida. Então, a resposta é essa. O Carlinhos Papalego é o mentor. Para mim, está em primeiro lugar sempre e nunca vai sair de moda o nome da pessoa Carlinhos Papalego. Carlinhos! Carlinhos Papalego